Eu pensei que você é igual a minha vida Eu pensei que é uma potência, tem praia Esse mercado é dinheiro, mais ambiental Eu quero que todo mundo seja vivo E eu sei que seria um sinais,lichen Eu pensei que é uma potência, então eu vou estar aqui Você saleu melhor, indo ao meu poder de Gun Eu quero você, Jesus, Jesus dramaticou E vem pra lá E vem pra lá E vem pra lá E se é uma novidade E foi confusada e de você Sem você não quero mais Só tem duas vezes E vem pra lá E vem pra lá E vem pra lá